Vamos! Vamos com tudo! Começa a semifinal histórica de Libertadores... Vem com tudo, para passa, Marinho manda o míssil, Marinho na trave! Olha, volta o chute, bate na zaga de novo, pituca, perdeu! É isso aí, peixe! Já começou mandando o recado... Cinco minutos, deixou pro Marinho, lá vem Marinho, ele manda o míssil, já mandou o mar na trave... Santos, lançamento para a área, toque de calcanhar do Caio Jorge! E a bola passa perigosamente e vai embora, faltou alguém para empurrar... Vem o time do Santos, Caio Jorge recebeu, pituca! Queimou para o gol e mandou para fora... Cruzou, deu uma fatiada na bola, mandou para o outro lado... Mano a mano, limpa, clareia, manda para o gol, opa, olha o lance, e a sequência, o chute e o gol! Gol! Dá-lhe, 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 peixe! E lá vem o Felipe Jonathan, entrou na área, mandou para o gol e a bola vai para fora... Chegada perigosa, lançamento, olha o Tevez, atenção! Não pode dar mole para o Tevez não, hein? E o João Paulo estava ali para fazer a defiada de bola aqui para o Rara, boa cobertura! Vem aí o soldano, o Sálvio, entrou na área, é, foi obrigado... Atirando, sozinho, no meio de três, na hora que ia colocar na frente, tomou pancada! E aí, seu juiz! É, o Roldan já está com o cartão amarelo na mão, Carlos Simão! Soteudo, manda pelo alto, dentro da área! É, acabou marcando a falta do Lucas Veríssimo, o árbitro Vilmar Roldan! É isso, e lá vem o Carnitos, o Tevez levando pelo meio, opa, pancada do Luma Pérez, o chute no Vídia! E a bola passou com perigo e o Tevez fica reclamando, querendo falta! O Tevez tem razão, Carlos Simão? A bola sobra na área para o Boca, olha aí, com perigo, o Tevez chuta! Foi bem demais! O Vídia mandando para o meio, o João Paulo! Olha o Peixe aí, o chute para o gol, vai para fora, cai o Jorge e o Santos não para,zinho! Rolou o Soteldo, Marinho, que bomba! Andrada! Essa veio, a luva ficou quente no Andrada, que pancada! Andrada tira de soco, a bola volta para o Soteldo e o árbitro deu falta! Pita, rolou no meio, tocou para o Soteldo, agora Soteldo bateu fraquinho, bateu no meio do gol! Esse meio campo jogar! Vamos lá, é a hora da verdade, é o dia... Tem o Pituca ali do lado, Marinho lançou para a área, Andrada! Com ele o pequeno gigante, Soteldo cortou, bateu, Soteldo é gol! É gol! O Soteldo, ele é gigante! Dá-lhe, dá-lhe! Olha o Marinho, entra o horário, o Marinho, rolou para trás o toque, Lucas Braga é gol! É chocolate do Santos, é gol! Dá-lhe, 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 peixe! Lucas Braga e o Marinho... Esca pro gol e a bola vai embora! 3 a 0, Santos, o torcedor do Peixe... Complicou o cartão vermelho! Cartão vermelho para o Fabra! Não teve nem conversa, vermelho está fora o Fabra! Carlos Simon, ele atingiu o Marinho! No lance anterior, ele já havia agarrado... O Santos cerca, Tevez, rolou de lado, salve o João Paulo, salve o Tira! Tevez, a bola não quer entrar, chute, a bola não entra, essa é a do Santos e ninguém tasca! Manda ver Marinho! E a bola foi para fora, mas quase, quase! Mandou direto, desviou o João Paulo, que isso! No reflexo total, ele tirou essa bola, voltou o Boca, o chute, Jobson, cabeçada, vai para fora! Para o Caio Jorge!